Seja bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Tô trazendo aqui hoje pra vocês o aplicativo Pagando no PIX certinho. Vocês podem estar vendo aqui os comprovantes de pagamento no valor de R$2,00, R$8,00. E hoje, pessoal, eu fiz um saque no valor de R$50,00, que foi depositado pra gente R$48,00. Tá aqui a data do vídeo, a hora que eu fiz aqui o saque, 10h20 da manhã, dia 21 de outubro. Vocês podem estar conferindo aqui, entendeu? Inclusive, pessoal, além de eu ter sacado R$50,00, eu já tenho mais R$50,00 disponível pra eu poder fazer outro saque também. Nesse aplicativo aqui de agora, pra gente poder sacar, a gente pode sacar através do PIX, com o saque mínimo no valor aqui de R$30,00. E o saque máximo no valor aqui de R$150,00. Através do PagBank, o saque mínimo, a mesma coisa do PIX, somente R$30,00. Mas o saque máximo é de R$150,00 também. Tem a opção do Paypal e trocar em diamantes no Free Friday também, beleza? Nesse aplicativo aqui, pessoal, aí ó, já tô com o saldo aqui novamente aqui de R$59,00. Pra gente poder sacar quando a gente escolher por onde a gente quer sacar aqui, pessoal. Se eu quiser fazer mais um saque no valor aqui de R$50,00, a gente vai clicar em cima aqui do saldo. Vai clicar aqui na opção aqui de concordar. Aqui a gente vai inserir o nosso nome completo, o nosso CPF e o e-mail vinculado na conta do PagBank. Pra vocês poderem conseguir pontuar, pra vocês poderem sacar, tem a opção da gente poder convidar pessoas. Que a cada pessoa que a gente convida, a gente recebe 360 mil moedas. E aqui também, pessoal, na opção aqui de destaque, aqui embaixo aqui, ó. Aqui em cima, a gente tem esses jogos aqui, pessoal, que a cada minuto que a gente vai jogando, a gente vai conseguindo receber uma quantidade de moedas. Quando vocês atingirem a pontuação do saque que vocês querem sacar, vocês podem voltar, vir aqui em Redimir, escolher por onde vocês querem sacar, ou pelo PIX, ou pelo PagBank. E solicitar o saque de vocês também, pessoal, ó. Pra gente poder sacar R$30,00, vocês precisam de R$30,00 milhões de moedas. E o saque máximo de R$150,00 milhões de moedas pra poder sacar R$150,00. Vocês podem estar vendo aqui os comprovantes de pagamento, aqui, mais uma vez. Demorou. O aplicativo pagando certinho, ó. E hoje, como vocês podem ver, pessoal, mais um saque realizado com sucesso, que é um valor aqui de R$50,00. Esse aplicativo que tá pagando certinho. Inclusive, também, só que ontem não deu pra me poder gravar, pra me poder mostrar pra vocês. Esse aplicativo aqui de agora também, pessoal, ele me pagou ontem R$20,00 também. Entendeu? Esse aplicativo aqui, ele é bastante parecido com o aplicativo lá do TikTok com o Kawaii. Tem a opção da gente poder assistir vídeo pra gente poder conseguir pontuar. Tem essa moedinha aqui, pessoal, que ela vai ficar girando durante o tempo que a gente ficar aqui assistindo vídeo. E quando ela termina de girar, o nosso saldo, ele vai aumentando. Que, inclusive, aqui embaixo, na opção aqui de ganhar, pessoal, se eu entrar aqui em cima, aqui em saque, aqui nos comprovantes de pagamento, pra vocês poderem estar vendo aqui, ó. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Saque realizado aqui com sucesso, no valor aqui de R$20,00. Aqui deu falha, pessoal, por conta que eu inserí o e-mail do PagBank errado, entendeu? Nesse aplicativo aqui, ó, o saque mínimo pra gente poder sacar através do PIX é de somente R$10,00. Que a pontuação que a gente precisa pra gente poder sacar é de 100 mil moedas. A gente pode sacar através do PagBank ou através do PIX. Pra vocês poderem sacar o saque mínimo aqui no valor aqui de R$10,00. Pra gente poder conseguir pontuar, a gente tem essas missões que a gente pode fazer durante o dia e conseguir essa quantidade aqui de moedas. Aqui embaixo também tem a opção da gente poder convidar amigos. Que a cada amigo que a gente convida, a gente recebe 10 mil moedas. E quando vocês atingem a pontuação do saldo que vocês querem sacar, vocês podem entrar aqui em cima, escolher quanto vocês querem sacar, ou pelo PIX ou pelo PagBank. Eu vou sacar através aqui do PagBank aqui mesmo. Vamos realizar mais um saque agora aqui no valor aqui de R$20,00. Só a gente clicar aqui agora aqui em confirmar aqui o saque. Aqui vai pedir pra gente poder confirmar nossa chave PIX. Vamos clicar aqui embaixo aqui de novo, aqui em confirmar aqui de novo. Aqui vai estar o nosso nome completo, nosso número de telefone e nosso e-mail da conta do PagBank. Aí ó, prontinho. Agora a gente pode clicar aqui de novo aqui em confirmar aqui o saque. Vamos clicar aqui agora. E pronto, ó. Mais um saque realizado com sucesso também, ó. Vocês podem estar vendo aí, ó. 6h53 da tarde, ó. Dia 21 de outubro de 2024. Segunda-feira, demorou saque realizado com sucesso que via PagBank, pessoal. Primeiro aplicativo me pagou hoje R$50,00. Esse aqui me pagou ontem, de ontem, R$20,00. Solicitei mais um pagamento agora no valor de R$20,00 também. São dois aplicativos pagando certinho via PIX, demorou. Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo, já tá ajudando aí o canal. Se inscreva aqui também se vocês não for inscrito e ativa o sininho também, beleza? Então, junto, até o próximo vídeo. Tchau!